Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu fui desafiada pela Patrícia lá do canal Vida1 pra fazer uma receita utilizando sobras que tem na minha geladeira e na minha dispensa. Aliás, você tem alguma receita que você também faz com sobra? Então posta lá no Instagram utilizando a hashtag ideiasdesobra e me marca, porque semana que vem eu vou reunir todas as receitas de vocês e vou postar aqui no meu canal do YouTube. Você também pode mandar por direct, se você preferir, ou até deixar aqui nos comentários a receita que você faz utilizando sobras. Não esquece de utilizar a hashtag ideiasdesobra e sempre me marcar. Então hoje eu vou te ensinar como fazer essa torta aberta utilizando a farinha que você tiver, a proteína que você tiver e o legume que tiver aí na sua geladeira. Para essa receita a gente vai utilizar duas xícaras de farinha. A sugestão aqui é pegar aquele monte de farinha que tem lá na sua dispensa, que só tem aqueles restinhos, e ir juntando até completar duas xícaras. Não importa qual farinha você vai utilizar, porque essa receita dá certo com qualquer tipo de farinha. Aqui eu estou utilizando a farinha de aveia, uma farinha integral sem glúten, farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de trigo integral e farelo de aveia. E então quebre dois ovos, acrescente quatro colheres de sopa de azeite de oliva e uma colher de chá de sal. Com uma colher misture bem e então finalize sovando a massa por dois minutos ou até que ela pare de grudar na sua mão. Leve para a geladeira por dez minutos. Enquanto isso, pegue a carne ou o frango que tiver sobrado na sua geladeira e desfie. Aqui eu estou utilizando aquela sobrecoxa com creme de cebola que eu já ensinei aqui no canal. Eu prefiro desfiar o frango sempre utilizando as mãos, porque aí você consegue sentir com os dedos se tem algum pedaço de cartilagem ou gordura e você consegue assim descartar essas partes que a gente não vai utilizar. Em uma panela, no fogo baixo, adicione duas colheres de sopa de azeite de oliva, duas colheres de sopa da farinha integral que você tiver em casa, e misture bem por três minutos para cozinhar essa farinha. Agora acrescente uma xícara e meia de leite ou bebida vegetal e misture até ficar homogêneo. Finalize com uma colher de chá de sal e uma colher de café de noz moscada. Agora é só cozinhar por seis minutos para engrossar, lembrando de mexer sempre para ele não queimar. Desligue o fogo e misture por um minuto com o fogo desligado. Agora pegue duas xícaras do legume cozido que tiver na sua geladeira. Você pode utilizar vários legumes misturados e ele pode estar temperado. Aqui eu estou utilizando chuchu com a cenoura temperado com alecrim e manjericão. Acrescente o frango desfiado e misture bem com uma colher até ficar um creme homogêneo. Pegue uma forma com fundo removível, acrescente um fio de azeite de oliva e unte bem com um pincel. Agora retire a massa da geladeira e com as mãos esparele essa massa e então pressione bem com os dedos. Agora pegue um pouco da massa e vá fazendo toda a lateral da forma. Pegue um garfo, faça alguns furos na massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 10 minutos. Retire a forma do forno, despeje todo o creme com o frango e os vegetais e devolva para o forno para assar por mais 15 minutos. Depois disso, com cuidado, abra sua forma e retire o aro. Essa torta é uma ótima opção para consumir no jantar, acompanhada de uma salada ou até mesmo para um lanche da tarde. Ela serve até 8 pessoas e pode ser armazenada na geladeira por até 4 dias. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! E eu quero ver a sua receita utilizando as sobras. Não esquece de postar lá no Instagram utilizando a hashtag Ideias de Sobra e não esquece de marcar o meu perfil, arroba Verônica Laíno. Semana que vem eu vou voltar aqui e fazer um apanhado de todas as receitas de vocês, hein? E agora eu quero desafiar a Mucinha a preparar uma receita utilizando as sobras que tem na casa dela. Obrigada por assistir e até a próxima!